O assunto agora é sobre felicidade e bem-estar. A gente está recebendo aqui no quadro Diálogo de hoje a psicóloga e diretora de assuntos estudantis, Ana Carolina Cabral Cristino. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde. Carol, como é que surgiu a ideia de trabalhar a felicidade e o bem-estar no IFCE? Por que é importante trabalhar isso, esse clima emocional? Assim, já é trabalhado felicidade e bem-estar no IFCE, no programa de qualidade de vida para os servidores, com a política de assistência estudantil em relação aos alunos, a gente já tem esse trabalho. Então, na verdade, eu vejo o movimento da instituição cada vez maior de se preocupar com esse clima emocional e de tornar as nossas ações, ações mais contínuas e constantes, já que tanto o aluno como o servidor, em grande parte, passam quase todo o seu tempo de vida, né? Se a gente pensar, a gente passa uma boa parte do nosso tempo, ou então grande parte do nosso tempo aqui, com os nossos colegas, amigos de trabalho, amigos de sala, com os professores. E por que é importante cuidar desse clima emocional? Porque o clima emocional... Assim, numa perspectiva positivista e racionalista, a gente veio construindo a ideia de que emoção e razão são partes diferentes. Então, se a gente perceber até no nosso dia a dia, a gente fala muito assim, ah, para você tomar essa decisão, para você pensar, você separa a sua emoção, você esquece a sua emoção, toma essa decisão com o seu lado racional. A gente fala isso no dia a dia, até quando vai dar conselhos para os nossos amigos. Mas não existe essa separação. A gente é um ser emocional e a nossa razão, a nossa lógica, ela opera com a emoção. Então, o nosso dia a dia, o nosso fazer diário, a gente está envolvido com várias emoções que se passam dentro da gente. Então, é preciso a gente se conhecer, conhecê-las, para que a gente possa trabalhar com elas de forma mais assertiva. Quer dizer, então, que assim, felicidade e bem-estar vai se transformar em uma disciplina acadêmica? Como é que vai ser isso? É, a gente, eu faço parte da comissão central do plano de permanência e êxito, e aí, conversando com a professora Joyce de Maranguapim, a gente dividiu anseios e objetivos muito parecidos. E já tem experiências a nível nacional, a UNB, recentemente colocou uma disciplina relacionada ao bem-estar. A gente tem experiências internacionais. Harvard são a disciplina mais, vamos dizer assim, famosa e concorrida da história da universidade. Então, a gente pensou, por que não trazer para a nossa rede? Por que a gente não pode fazer um piloto e colocar essa disciplina como extra-curricular? A professora Joyce topou a ideia e a DAE, na perspectiva da política de assistência estudantil, dentro do programa de saúde mental, vai realizar atividades usando o espaço dessa disciplina. Porque a educação é o espaço de aprendizado. E o nosso aprendizado, ele vai muito além do aprendizado intelectual. Então, por que não a gente não colocar o aprendizado das emoções? Vamos dizer assim, do bem-estar. E o bem-estar, ele envolve uma série de habilidades. Envolve o autoconhecimento, a empatia, e envolve como a gente vai usar isso para a nossa comunicação, a resiliência. Porque quando a gente pensa em bem-estar, a gente pensa em bem-estar como, normalmente assim, ah, eu estou todo o tempo alegre. Mas não, o bem-estar é a gente conseguir equilibrar em meio de tudo o que acontece dentro da gente e também de lidar com os momentos ruins que vão acontecer. A capacidade de resistir, né? De resistir. E lá em Maranguata, essa disciplina vai ser dada para duas licenciaturas, não é isso? Sim, de Física e Matemática. E assim, como é que essa disciplina vai ajudar esses estudantes, assim, nas trajetórias deles? A gente vai, a ideia é que a gente possa trabalhar esses aspectos que eu estava dizendo para eles conhecerem as emoções e a gente sabe que um clima emocional, ele favorece o aprendizado. Então, de ajudar nessa trajetória dele acadêmica e de também, quando ele for para o mundo do trabalho, porque o nosso mundo do trabalho, não é só a gente ter conhecimento, é a gente também se relacionar, porque a gente, o ser humano é um ser relacional, nós estamos em relação. Então, eu preciso me conhecer, estar bem, para eu conseguir estar com o outro e também para eu conseguir aprender. Isso é um processo de amadurecimento bacana, né? Sim, sim, com certeza. Me diz assim, explica para a gente o que é que é psicologia positiva e como é que isso vai ser abordado? A psicologia positiva, ela é uma corrente dentro da psicologia que estuda o bem-estar. É o que faz com que a gente se sinta bem, quais são atitudes, quais são comportamentos dentro da nossa história, dentro da nossa experiência, que podem nos fazer sentir melhor e também de praticar resiliência. Então, já existem vários estudos comprovando, inclusive, da meditação, que é uma prática que está relacionada ao bem-estar. Então, a psicologia positiva é como se fosse o fundamento científico para fomentar essa disciplina. É como se ensinar as pessoas a silenciar para poder compreender o que está acontecendo? Também. Silenciar a gente se conhecer, silenciar a gente se perceber, silenciar você nomear as suas emoções, não deixá-las num canto escondido como se elas fossem algo ruim. Porque, assim, dentro da ciência, as emoções também têm um caráter biológico, então elas têm uma função de existir. A grande questão é quando elas estão demasiadamente ou quando a gente não sabe lidar com elas. Certo. Aí a gente sabe que, para a aprendizagem, a afetividade ajuda muito. Qual é a importância e o peso desses fatores emocionais na aprendizagem, no sucesso escolar? Ele tem um fator muito importante, porque para eu estar no lugar, para eu estar disposto, para eu estar aqui querendo aprender, aquilo tem que fazer sentido para mim, eu tenho que ter um significado, que é a aprendizagem significativa, ou seja, eu tenho que ter um afeto e, ao mesmo tempo, eu tenho que estar presente. A minha cabeça, a minha concentração tem que estar ali. Então, isso tudo envolve emoção. E a gente sabe hoje que existe um centro no cérebro, o centro da recompensa, vamos dizer assim, que quanto mais aquilo me dá prazer, mais rápido eu aprendo, porque eu vejo um sentido naquilo. Então, o clima emocional, as emoções, elas precisam, os afetos, eles precisam estar presentes na nossa aprendizagem. E como é que essa disciplina vai ajudar na permanência e no êxito dos alunos? Porque se eles, assim, se eles estão bem, é mais fácil eles ficarem. Se eles estão tendo sentido, vendo sentido no estar presente, é mais fácil eles ficarem, ficarem bem, e estarem bem também para o percurso deles, para a trajetória acadêmica. É um combate à evasão, né? Sim. A nossa saúde, nossa saúde psíquica, ela é um combate à evasão. A gente sabe que, muitas vezes, a gente desiste de fazer as coisas porque a gente não está bem. Então, é um combate, vamos dizer assim, também, um enfrentamento preventivo. Porque a educação, ela tem esse papel de prevenir e de promover saúde. Você acha necessário criar mais disciplinas como essa, oficinas, cursos, para trabalhar esse tema? Sim, com certeza. E o que é que se espera dessa iniciativa? Quais são as perspectivas? Expectativas? A expectativa é que a gente possa falar sobre o bem-estar e que a gente possa ver os resultados na prática. Então, a ideia é que também esse piloto, ele sirva como uma experiência e também uma pesquisa para que a gente possa ver como é que a gente pode ir aumentando essas experiências dentro da nossa instituição. Como é que vai se estruturar essa disciplina? O que é que vocês vão abordar? Como é que vai ser? Olha, a gente... Como é que se dá nota nisso, né? Não se dá. Não se dá e se não se dá. É porque, assim, a gente tem um fluxo que a gente vai... A gente foi criado no sistema de educação e de que a nota é importante. E eu não estou dizendo que ela não é. Mas, quando a gente fixa o resultado, essa ideia de que o resultado e só ele é importante, a gente não dá atenção ao processo. E o resultado, ele é uma consequência do processo. Então, quando eu vejo o resultado, e se o resultado não foi bom, é como se, pelo resultado não ter sido bom, eu já vou para uma afirmação discrepante. Eu sou um fracassado, nada dá certo, eu não consigo as coisas. A autoestima dá. A gente vai colocando muita importância no resultado. E aí, às vezes, o aluno, ele estuda para a prova, ele não estuda para aprender, porque a mensagem que a gente está mandando é que o que é importante é a nota. A nota, ela é uma consequência. Então, não quer dizer que a gente não vá fazer uma avaliação, mas a nossa avaliação é na perspectiva da participação, de haver um acompanhamento sobre como cada aula mexeu com aquela pessoa, o que ela conseguiu levar para a casa de aprendizado, como é que ela está conseguindo ampliar essa experiência que ela vai ter em duas horas, porque é uma disciplina de 40 horas, se eu não me engano, então as atividades são de duas horas. E você falou de processo. Como é que vai ser esse processo? O que vai ser abordado? Nós vamos às atividades que a professora Joyce vai fazer, que a gente vai fazer também junto, em parceria nesse momento, a gente vai trabalhar os aspectos, os pilares da psicologia positiva, que são as emoções, que é o engajamento, o sentido, o propósito, as relações, os relacionamentos que a gente estabelece, que envolvem empatia, comunicação não violenta, criatividade, atenção também, no sentido da atenção plena. São momentos que vão ser práticos, vivenciais, porque não adianta a gente só falar, a gente precisa viver. Solidariedade também? Sim, solidariedade, a própria resiliência. Esse tema também vai ser trabalhado com servidores, não é, no oficina? Como é que vai ser isso? Em agosto, pelo programa de qualidade de vida, as meninas fizeram um convite e aí eu vou fazer uma oficina, também a piloto, que a gente vai trabalhar esses mesmos aspectos da psicologia positiva com um grupo de servidores e vendo o que dá. Carol, assim, infelizmente o programa está chegando ao fim, mas ainda dá tempo para acrescentar alguma coisa. Você tem algo a falar mais? Sim, eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que lá no começo eu falei que as nossas emoções, elas têm o sentido de existir na nossa vida. Então, se a gente pensar nas nossas emoções primárias, o medo, o medo e o nojo, ele nos avisa daquilo que é um perigo, faz a gente se preparar. A própria ansiedade que ela tem uma relação com o medo, ela também faz a gente se preocupar e se preparar para uma situação. A raiva, a raiva nos avisa daquilo que a gente não quer, de um limite mesmo pessoal, de espaço, de uma violação de espaço, de uma violação de algo que não tem a ver comigo. A tristeza. A tristeza, ela vem geralmente com um momento de perda. Então, ela nos ajuda a refletir do que é realmente importante na nossa vida, refletir sobre aquela situação que está nos magoando, o que é que pode ser feito de diferente. A alegria nos dá um entusiasmo, essa energia de acordar, de viver as coisas na sua plenitude. Então, elas vão tendo todo esse sentido da nossa vida e a importância delas em cada momento. Se a gente pensar num dia, a gente vai cíclico, a gente sente várias coisas. E a grande questão que eu quero repetir e frisar é a medida delas, é como elas estão se equilibrando dentro desse grande, desse palco da nossa vida. E a segunda, é que está até nesse livro que eu trouxe aqui, que é Fundamento da Educação Emocional, que foi realizada uma pesquisa pela Unesco, de 1995 a 2000, na América Latina, se eu não me engano, e que a grande conclusão dessa pesquisa foi que de todos os fatores relacionados à educação, e todos são importantes, o que foi principal e primordial nessa pesquisa foi o clima emocional. De como o clima emocional dentro da nossa educação, ele é um fator primordial para se estar, se ficar e se estar bem, não apenas estar. Certo. Como é que a gente trabalha esse clima emocional para ser um clima equilibrado e promissor? É um desafio, né? Acho que envolve um trabalho individual, envolve também um trabalho coletivo, envolve um trabalho de autoconhecimento, de mapeamento, envolve um contexto complexo, mas que é desafiador, mas não é impossível, não. E eu acredito que a gente está dando os espaços e abrindo espaço para trabalhar. Que bom. Então a gente vai encerrar o programa agora pedindo para você, ouvinte, telespectador, acompanhar o Instituto Federal no portal, ifce.edu.br, seguir a gente nas mídias sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. E o programa IFC Noir volta na próxima quinta-feira, às 14h, na Rádio Industrial FM. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.